Mas eu sei onde eles estão E nesse exato momento Que um homem prevenido Pega uma granada, pra quê? Para capar com os inimigos Que mataram seu amigo Esse é o destino de... Ah, morri! Como tem um drop ali, tenta rodear pela esquerda A esquerda é pro outro lado Escreve pra cá Coisa pra lá, entendeu? A não ser que mudaram aí com essa reforma ortográfica Que teve no Brasil aí, mas acho que ainda é do lado Cara, abre a porta Pra você ver o que acontece com tu Pronto, isso que acontece com quem Abre a porta sem ser chamado Não foge, eu sei que você está aí, eu tô vendo sua cara Idiota Isso, pronto, dei Bem dormido, bem dormido O cara roubou o carro O cara roubou o carro Eu entrei Eu entrei no carro, Zanon Me ajuda aí, Zanon Como é que eu faço agora? Ele vai dar merda isso aí Outro vai morrer ou ele vai matar ele Ah, vai, é mesmo? Ele vai levar o... Levou o tio e larguei Eu larguei ele ali Vai ficar tirando o carro agora Tem um cara lá na reta do caudei lá Isso, atropelei um Agora eu vou pegar o outro Isso, se o carro não morrer antes Isso, atropelei o cara de novo Isso, um matei, um matei Ó, bateu o motor do seu carro aí Ele tá fumaçando Uhul Pegadinha do Mariano Ah, quem chegou? Fala, Gabiruto Fala, mano E aí, Gabiruto, beleza? Vai pro outro prédio, Rá Olha, jogou fogo Olha, pegou fogo na minha bunda, Zanon Olha que isso Caraca, velho Senti mesmo algo quente no Toro Box Zanon, achei o bingo, Zanon É, agora começou a festa Vem, gente, pro bingo Eu vou tentar marcar aqui Não, não marca não Vem pro bingo, rapaz Você tá perdendo a festa Ai, meu Deus do céu Eu vou errar ele, Zanon Ai, Zanon Errou Morreu, tio Boa Agora, em algum lugar Entre o silêncio sagrado Silêncio sagrado e o sangue Errou Ah, ai, caraca Ele tava Se a gente tivesse Ih, meu irmão Já era Era pra mim Ele tava Se a gente tivesse Ih, já era Já era Olha o cara tá correndo lá, Zanon Olha lá, Zanon Ih, caraca Vai dar um tiro Porque ele tá meadão Ih, caraca, velho Errou Errou Mostra a posição dele Tá ali atrás do seis Atrás do seis Lá no Atrás Bem atrás Deitou, deitou Deitou Errou 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 Não pegou Nem um, atiu Errou Pega, tá pegando Morro Pira Pelo menos um eu levei Ah, tá pensando Eu obtive a conquista Arauto da Morte 4, ó Pelé é melhor que Maradona Ah, Maradona Tomando com você Maradona Pelé também Pelé é pra cá do caralho O cara tá se curando O cara tá se curando aqui O cara tá se curando aqui Ai, Zanon Ai, Zanon O peri corre Eu tô atirando O cara tá se curando Tem dois caras Ah lá, ó Isso, isso Tá meado Ela pulou um pela janela Tá saindo Gente da casa Não sei de onde Mãe Que foi meu filho Traz qual que é ali pra mim Você quer que traz uma carreira Já ou você quer ela De pacotinho De pacotinho Tá bom meu filho Vou pegar Vou ali embaixo Comprar dos caras Ficaras se surpreenderam Quando viram a velinha E o chefe dos inspeitores Diz Quando você fala Ele lhe escuta Certo, hein? Meu Deus Ficou escutado Jesus Mamada da Daiane dos Santos Ele tá ali, ó Peguei Peguei Tá vendo? Ficou escutado Na esquerda Na sua esquerda Também tem O sniper Na sua esquerda Olha lá O cara me viu aqui Meu Deus Corre Jogar granada Não, granada não Você é louco Pode ser Não, não, não Não, não Não, meu Deus Corre 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 É o gás Vermelho e laranja embaixo Tá mirando o Janot Nesse exato momento Vai mirar mais não Alô, o cara saiu O cara tá indo Ele tá indo pra direção Nossa direita Tô vendo ali, ó Vai atrás da pedra O Magal pensou que tava jogando gás Jogou a granada Jogou a granada Jogou a granada Jogou a granada Jogou o gás Jogou o gás E a granada Vamos pegar ele Isso Desce a porrada Vai Free Fire Do inferno Cadê você, Marcílio? Pega o cara ali, ó Pega, pega Pega, pega Isso Morre, Diabo Deixa eu pegar ele na porrada Caramba, tem um de cada lado, Janot Ô, Marcílio Tem um de cada lado, Marcílio Tem um no morro, tem um no morro aí Tem dois no morro Tem um de cada lado Já era, já era Tem um de cada lado Aí não vale não, ó Tem um na frente também Tem um de cada aqui Tinha dois no morrinho lá esperando Aonde, aonde? Aí, ó, tá aí, Janot Ai, tá de doze Cara de doze aqui Nossa, não conseguiu acertar o cara Aí, caiu Eu tô colado lá dentro da casa ali, ó Levanta, levanta, levanta Tem vindo mais um aí, ó Tô carregando Caralho, vou morrer Tentou me levantar primeiro aqui Vem, vem pra cá, vem pra cá, ó Vem pra cá Agora, agora, agora Agora, agora, agora Cadê o bagulho, seu? Ah, vem o cara Ah, o cara passou pela via dela Ai, 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 ai Levanta, eu vou morrer Pera, Zé Não dá não Os caras vão matar nós Que mandou você pular aqui Ah, o cara aí Pera, aí Se tivesse levantado Eu tinha pegado a arma do cara ali Janot, se eu Marcinho Se eu tivesse levantado o seu O cara que chegou na porta Eu tinha matado o eu Caralho, você é bravo Porra O eu? Ah, ele passou direto Lá na cozinha Fez um miojo e voltou Não 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 O que derrubou pra mim Mas eu não me enxergo Eu não me enxergo Não Isso Comigo é assim Ai, caraca Surpreendido, m**** Na janela Só o Kelbos mesmo Médico da Grécia Ô, Kelbos, dentista Não é médico não, Zé Pera, eu tô vendo um cara Peraí Na hora, Kelbos Tem um cara na janela Que vai matar eu Cadê o resto do pessoal, gente? Aí o Janot matou Tem que ficar junto, gente Eu matei um cara Do pé de cabra E levei 700 tiros O Kelbos me salvou Oito vezes É porrada Toma Ai, me dá bala É porrada, é Me dá bala Me dá bala Me dá bala Vai, caça a bala No boteco da esquina É tudo fechado aqui Ninguém passou aqui, não É, aí, ó Esquipei o barulho Olha o carro, olha o carro Olha o carro, o cara tava aqui Pronto, estragui Surpreendido, m**** Vamos, gente, vamos Atacar Olha o cara em cima do telhado Em cima do telhado Nossa, não deu tempo Não, Janot Vem pro muro, Janot Vem pro muro, Janot Ah, Janot O cara tá em cima do telhado Você vai correr pro meio da rua? Janot Olha pra você ver como é que é, Kelbos Janot fica tão tarado Quando a Jelica chega Que ele nem lembra de dar O iniciar ali Pra poder começar o jogo Eu digo Digo Digo, careca Que isso, Kelbos O Kelbos ficou louco Já deu, já deu, já deu Alguém tem uma panela Pra consertar as costas da Angélica? É nas costas Aí Aí, arrumou Agora Conserta e anda E deixa o seu dízimo aí Aí, travou O vídeo vai ficar só Janot falando Quer ver? Coloca aí pra você ver Aí, travou Coloca aí as vezes que ele repetiu Aí, travou Aí, travou Aí, travou Aí, travou Aí, travou Aí, travou Angélica, depois você volta Quando você aprender a dar coca pra gente Igual eu dou pra você Vai chamar aqui, né? Ao sexta Sexta-feira, sexta-feira Manda coquinha lá Nove coquinha Depois mais trinta coquinha Quarenta e duas coquinha Olha aí, olha aí, olha Ah, que legal Putz, Grílicos Caraca, velho Foi eu pôr a cabeça pra fora Vem, pum É, você tá me ouvindo? Eu tô Caraca, você tá Eu pensei que faltava Eu tô te ouvindo Eu também tava pensando Que eu não tava Onde ele está? Onde ele está? O passe tá do toque Cuidado Errei, errei Tem, tem outros Errei Você matou Eu acho Pega ele, tio Peraí Maxo Lu Engraçado, quando eu volto a falar O Janot e o Kelvin Ai, o cara aqui Caraca, eu vou dar dislike Ele tá aqui do lado Ele tá aqui do nosso lado Ah, eu não acredito Que eu não consegui matar o cara O cara tá aqui, ó Aqui, ó De roupa verde aqui em cima Roupa da Angélica O cara tava deitado Eu consegui ainda morrer pra ele Eu quero te fu Eu quero te fu Te furar a orelha Pra pôr meu pin Pra pôr meu pin O meu pin Duricalho Te ver a xoxó Te ver a xoxó Chorar contente Nessa sua bu Nessa sua bu Nessa boca do pílho Será que você... Será que eu tô meio... Não, aqui, ó... Comer o teu cu Comer o teu cu O teu cural de milho Uuuu... 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 O teu cu Obrigado.